E a madraque, madraque na voz Vai segurando, vai segurando, vai segurando Toda quando eu lembro, de quando era pequeno Quando eu passava fome Não tinha dinheiro, era sofrimento Mas o nada se panetone Hoje é só picanha, uísque doze ano Cortar o tio, estralando no peito Hoje se esmiou, neguinho desmoto Respeito preto Minha família tá bem, bem Meus pivete também Tá caindo as gizem Maloca, bizonário Minha família tá bem, bem Meus pivete também Tá caindo as gizem Maloca, bizonário Maloca, bizonário Maloca, bizonário Nunca desista do seu sonho Tá ligado? Eu nunca desisti 10 anos de funk Eis-me aqui E a madraque, madraque na voz Vai segurando, vai segurando Segurando, segurando Segurando, segurando Segurando, segurando Segurando, segurando Eeeh Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, 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 tô Toda quando eu lembro De quando era pequeno Quando eu passava fome Não tinha dinheiro Era sofrimento Mas o Natal se panetone Hoje é só picanha Whisky doze ano Corta o tio Estralando no peito Hoje cês miou Neguinho desmorro Respeito preto Minha família tá bem, bem Meus pivete também Tá caindo a de cem, cem Maloca, bisonário Minha família tá bem, bem Meus pivete também Tá caindo a de cem, cem Maloca, bisonário Maloca, bisonário Maloca, bisonário Nunca desista do seu sonho Tá ligado? Eu nunca desisti Dez anos de funk Eis-me aqui E é o Madraki, Madraki na voz Segurando Pode avisar, pode avisar Pode avisar que o bailão vai comer solta agora, hein? Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo